Você é luz Você é luz É raios, treva e luar Manhã do sol Eu ia, ia, meu iô, iô Você é luz Nunca, meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no fim Me suja de cara Me põe na boca ou não Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz É raios, treva e luar Manhã do sol Meu, ia, ia..., meu iô, 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 iô Você sim Nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama hoje Me suja de carro, me põe na boca, louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, me leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios, estrelas e luas Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, nunca deu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama hoje Você é luz, é raios, estrelas e luas Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim, nunca deu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama hoje Me suja de carro, me põe na boca, louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, me leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, você é luz, é raios, estrelas e luas Você é luz, é raios, estrelas e luas Manhando de sol, meu iô 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 e com isso Tão docíssimo, um caminhão Guardo tão louca, me beijo na boca E a madrugia E suja de carro, me põe na boca Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Posse é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raios de laí e do ar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é luz, no caminhão Guardo tão louca, me beija na boca E a madrugia Guardo tão louca, me beija na boca E a madrugia Guardo tão louca, me beija na boca Me ama, meu amor Legenda Adriana Zanotto